Muitas pessoas pensam que suplementar vitaminas e minerais em alta quantidade seria a melhor opção para corrigir carências. Mas esse nem sempre é o caso e o ferro é um bom exemplo disso. Quando a gente aumenta muito o consumo de ferro na forma de suplementação, o estresse oxidativo também aumenta, ou seja, a produção de radicais livres pelas reações de Fenton, o que causa um envelhecimento prematuro das células. Além disso, o nosso corpo é muito esperto e tem mecanismos que regulam a absorção. Então se nós precisamos de menos ferro, nós absorvemos menos no intestino, se nós precisamos de mais, nós absorvemos mais. E se eu começo a suplementar muito em altas dosagens, eu vou desregular esse mecanismo natural. Uma das proteínas que fica desregulada é a hepsidina. E a hepsidina justamente é produzida no fígado para depois ajudar o intestino nessa regulação da quantidade de ferro que vai ser absorvido. Se eu começo a suplementar demais, eu desregulo esse mecanismo e daqui a pouco eu estou absorvendo quantidades cada vez menores. Então, em primeiro lugar, é importante entender que a correção da anemia não acontece de uma hora para outra. Ela pode levar até três meses com suplementação adequada. Isso significa a escolha também da forma adequada de ferro. Por exemplo, o sulfato ferroso é muito menos absorvido do que o ferro bisglicinato. Então, uma forma de melhor biodisponibilidade ajuda. Depois, temos que ajustar a alimentação para que ela seja naturalmente rica em ferro, rica em vitamina C, para que o organismo vá se recuperando e tentar fazer a suplementação então dia sim, dia não, para não sobrecarregar esses mecanismos de controle. E, além disso, não colocar suplementação de ferro junto com cálcio, junto com zinco, porque esses minerais competem e vão prejudicar o tratamento.